Bom dia a todos, obrigado pela presença, sem maiores delongas. Bom dia a todos, agradeço também aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão aí expostas. E agradeço muito especialmente ao Everardo e ao Beca, Bernard Api, por terem aceitado este convite. Poucas pessoas nesse país conhecem esse tema tão complexo quanto os dois. Eu certamente conheço muito pouco, portanto, me calo, passo a palavra ao Bernard por cerca de 25, 30 minutos. Everardo, como de hábito, fala na sequência. E, ao final, abrimos aqui para uma meia hora de conversa com a plateia. Eu já antecipadamente faço aqui o pedido que eu sempre faço, farei novamente, que as pessoas se identifiquem ao fazer perguntas e façam perguntas concisas e não novas apresentações. A apresentação é exclusividade do Everardo e do Bernard Api. Beca, a palavra é sua.